Ela já está Chegando em casa Olha o presentinho Uma cobra Uma cobra a gente mata Debaixo da cama de Breno Está vendo? A vida não sinta é isso Luan, doido para pegar Tu quer pegar ela? Quer? Tu tem coragem? Tem Ela está viva, estou sentindo aqui Solta Breno, Luan Deixa ele pegar Aquela já está morta Pega, Luan, ela Solta aí, bolsa Solta Solta E o Luan ainda brincando com a cobra Ela já está morta Não pegue na cabeça dela, não Aí, mostra Levanta ela, Luan, agora Aí Ah, está vendo essa marca aqui? Uhum Pronto Eu nunca toquei na cobra Espera aí Deixa assim para eu filmar É, sai daí Deixa eu filmar Espera aí Estica o rabo dela Pronto Deixa a bicha aí, Luan É, ela já está morta já Vai, fica ali perto de Breno Olha Está viva ainda Essa bicha Pronto Está bom Aí, Breno, aí Ela está com uma cabeça Sua cobra morta Aqui no site Tem alguma coisa a dizer? Tu pensava que era de quê? Borracha Des borracha? Estava em cima da Da cadeia de balanço parada Foi mesmo? Estava em cima da cadeia de balanço parada Essas cobras é Esse pão Olha A gente não pega A pão É Ainda está Estou rouando Estou rouando Não vai adiantar de nada Você calça O sapato da sua mãe Tu não vai descer Mesmo assim, não Estava em cima da rua Você calça Tiago E aí